E aqui eu faço, já peço desculpas aqui para a bancada, porque eu acabo fazendo um desabafo e uma cobrança, quando eu deveria apenas comentar o que é uma notícia, mas é tão absurdo que parece realmente uma fantasia. Vamos tratar então do relatório em si, do relatório do indiciamento da Polícia Federal, que foi a grande notícia do dia. Hoje a Polícia Federal indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro no inquérito que investiga a suposta tentativa de golpe de Estado no Brasil após o resultado da eleição presidencial de 2022. Ex-ministros como o general Augusto Heleno, Braga Neto, além do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e do deputado federal Alexandre Ramagem, ex-diretor da BIM, também foram indiciados. O relatório tem mais de 800 páginas, além de outros nomes que a gente já mencionou, que foram citados anteriormente aqui no programa, o padre Zé Eduardo, o jornalista Paulo Figueiredo, tem também o Felipe Martins, ex-assessor de assuntos internacionais, de Jair Bolsonaro e outros nomes aí. São mais de 30 ao todo, 36 ou 37 indiciados. Coronel Gerson Gomes, volto aí contigo. Coronel, análise sobre esse relatório. Bom, vamos começar com o Paulo Figueiredo, que foi citado nesse relatório, e eu faço questão só de ler um pedacinho do que ele publicou como uma nota pública. Ele diz, Devo dizer que me sinto honrado, entendo este indiciamento como parte de uma campanha de intimidação conduzida pela Gestapo, ele sempre utiliza a Gestapo, eu o corrijo dizendo que se assemelha mais à estase do período comunista, mas vamos lá, de Alexandre de Moraes, que busca silenciar tanto a mim, quanto o trabalho que venho realizando. deixo claro, ele não responde a intimidações. Ele esclarece que ele nunca esteve no Brasil em 2022, por exemplo, já está há vários anos, como vocês mesmos lembraram, mas eu gostaria de falar sobre a questão que o próprio Serrão coloca e que, de certa maneira, está conectada ao passo anterior, que foi o mandado de prisão que antecedeu esse relatório de hoje. Nesse mandado de prisão, está escrito o seguinte, há uma organização criminosa com cinco eixos de atuação. Presta atenção, você que me ouve. Ataques virtuais a opositores, é o tal das milícias digitais. Ataque às instituições, STF e TSE. Lembre que, quando aparece aqui ataque, nós temos que interpretar que são as críticas que acontecem nas redes sociais e dizem que essas críticas, que eles chamam de ataques ao sistema eletrônico de votação e à rigidez do processo eleitoral. Veja que coisa. Toda a crítica, que nós já temos debates no Congresso Nacional, que já foram pacificados durante três ou quatro vezes sobre essa questão do nosso sistema eleitoral, segundo a Polícia Federal, isso é um grupo que se articulou como organização criminosa. tentativa de golpe de Estado e de abolição violenta do Estado Democrático e Direito. Que é ridículo. Como o Serrão falou, não houve nenhuma tentativa de golpe de Estado com aquelas senhoras, pessoas sem armamento, sem articulação e apoio das Forças Armadas. E eu vou chegar lá. Mas existem dois pontos que eu preciso ler para vocês, porque eles são ridículos. Porque está escrito também que essa organização criminosa fez ataques às vacinas contra a Covid-19 e às medidas sanitárias na pandemia. Que coisa mais ridícula um agente da Polícia Federal escrever e assinar um negócio desse. E o ministro citar o seu próprio nome 40 vezes nesse documento para decretar essas prisões. E ele ainda diz, uso da estrutura do Estado para obtenção de vantagens, porque ele inseriu dados falsos de vacinação contra a Covid-19. Olha, isso é coisa muito séria, gente. Nós estamos conduzindo o país por uma crise institucional, e como o Darcio colocou muito bem, por omissão do Senado Federal, que está colocando o Brasil em uma quadra de sua história que beira ao ridículo. Mas é pior do que isso. Porque a indiferença da maioria da população, e até mesmo da elite pensante, daquelas pessoas que prezam pelo Estado de Direito, que conhecem a Constituição, os tais juristas. Cadê todo mundo que está vendo esse absurdo e não toma nenhuma atitude? E parte da imprensa comprada ainda fica dando sustentação a uma narrativa absurda dessa. Mas eu vou atacar a questão das Forças Armadas. Eu não vou nem falar do Exército, mas das Forças Armadas. Porque ali está citado um almirante, estão citados os oficiais generais. Mas entre esses oficiais generais, eu faço questão de destacar o General Heleno. O General Heleno é alguém que é tricoroado, o que para a audiência talvez vocês não saibam, mas existe uma medalha nas Forças Armadas, que é uma medalha que você, quando é o primeiro colocado de um curso, essa medalha vem com uma coroa. E quando é tricoroado, significa que você foi o primeiro colocado na Academia Militar, no aperfeiçoamento da ESAO, e também na Escola de Comando do Estado-Maior do Exército. A chance disso acontecer é mínima, porque é muito difícil. A competição é muito grande. E o Heleno, o General Heleno, ele não é somente um ex-ministro, talvez um dos grandes conselheiros do presidente Bolsonaro. Ele é uma das maiores lideranças militares do Exército. E nós estamos tocando numa estrutura e essa orquestração para desmoralizar, porque não dizia as Forças Armadas, atacando suas forças especiais, colocando uns contra os outros, prendendo oficiais da ativa. Onde é que está a Justiça Militar? Como é que o Supremo Tribunal Federal avoca a si tudo no Brasil? Não existe mais Justiça Militar? Quer dizer que tudo que está acontecendo agora é o ministro Alexandre de Moraes, que será o gestor. Ele que se diz vítima, ele também será o gestor. Então eu quero dizer uma coisa. Estão tocando, como o Serrão falou, na honra das Forças Armadas? Sim, estão tocando. Porque estão mexendo com lideranças históricas das Forças Armadas. Atacar a reputação do general Braga Neto ou do general Heleno, e eu friso, o general Heleno tem uma liderança e um respeito de gerações nas Forças Armadas. Não é só do governo Bolsonaro, não. Quem não lembra, ele era o primeiro nome do presidente Bolsonaro para ser o candidato a vice-presidente da República. Chegou no general Mourão, que foi o quinto nome, porque o general Heleno foi impedido pelo partido, depois foi até a Janaína Pascoal, que nós falamos aqui hoje, foi mencionada, o príncipe Luiz Felipe de Olhanes e Bragança, também foi mencionado na época. Vários desses nomes foram descartados, até o Magno Malta também fez parte dessa relação, até chegar no general Mourão. Então, o primeiro nome da lista para o presidente Bolsonaro era o general Heleno pela consideração, respeito. Então, isso que está sendo feito agora, nesse tipo de indiciamento ridículo, e mais do que isso, desrespeitoso não só com as pessoas, mas com as instituições e com a própria população. Vocês estão nos tomando como idiotas. Estão tomando as instituições e as próprias Forças Armadas como instituições que devem ser jogadas na lama. Isso é um crime. É um crime de responsabilidade. E ao Senado Federal compete travar essa insensatez. E você, Serrão, que destaca desse relatório da Polícia Federal? Eu acrescento exatamente isso que o Gerson Gomes acabou de dizer. A conivência do Senado é imperdoável. A conivência do comando do Exército e das Forças Armadas também é inaceitável. Então, aceitando essa história como se ela fosse verdadeira e normal. Tem até o papo que rola. Olha, nós estamos cuidando aí. Esse não foi um golpe pensado pelo Exército. Foi um golpe pensado pelo CPF. Pelos CPFs do Exército. Gente, vamos lá. O Gerson Gomes me socorre. No Exército, o CPF não toma decisão nenhuma. O Exército é um conjunto. Se teve um golpe e se haveria um golpe, era o Exército que iria bolar esse golpe. Não tem essa de CPF. CPF não faz ação isolada no Exército. É uma instituição que é pautada pela hierarquia, disciplina e por uma ação operacional muito objetiva. Então, só a Força Armada funcionar dessa maneira já derruba completamente qualquer tese de golpe. Mas o pior é que o comando das Forças Armadas não está tendo uma posição firme para dizer que nada disso aconteceu. Pelo contrário. A gente ouve aí nos bastidores conversas sinistras, de palestras, de conversações que colocam em risco a própria Força Militar. Porque ela é desmoralizada por dentro dela. Meu Deus do céu. Isso é um negócio inimaginável. Se você tivesse a esquerda esculhambando o Exército, sempre isso aconteceu historicamente. Mas o Exército ser esculhambado por ele mesmo, como a gente está vendo acontecer hoje, por sua cúpula, isso é algo absolutamente inédito. Mas está todo mundo adorando. Zé Dirceu e companhia, Genuíno, estão achando isso ótimo. O plano do PT era exatamente esse. Desmoralizar as Forças Armadas. Acabar. O que estão fazendo agora? Corta a verba. Vamos cortar a verba das Forças Armadas. Vamos mexer na Previdência Militar de novo? Não. Vamos prejudicá-los. Vamos tirar dali o recurso. É isso. Para quê? Porque a Força Armada, ela é a primeira instituição de um país. É ela quem garante a democracia. Inclusive. E esse Exército Brasileiro, tanto ele garantiu a democracia, que ele não promoveu o golpe. Porque se ele quisesse promover, ele podia ter até tentado. Ele tem a Força Armada para fazer isso. Mas em nenhum momento, e eu vou insistir muito nisso, as Forças Militares Brasileiras pensaram em qualquer momento praticar golpe. E expliquei os três motivos, já que eu já cansei de falar disso. Primeiro, porque militar não dá golpe. Segundo, porque militar não tinha condição de dar golpe. E terceiro, porque eles não tinham vontade de fazer isso. Ponto. Então, essa história, tinha que botar um ponto final nessa história. Só que não puseram. E aí a coisa vai ficando mirabolante, vai ficando cheia de histórias aí que não estão conferindo mais. E aí a gente vê a desmoralização dessas grandes figuras militares. Mauro Cid, Mauro Cid era outro. Outro cara que foi primeiro de turma em todas as situações. Está aí, desmoralizado. Não pôde ser promovido a coronel, não pôde ter o cargo normal a que ele teria direito com a sua promoção, ao deixar de ser o ajudante de ordem de Jair Bolsonaro. Está aí hoje recebendo o tratamento de um bandido. Alguém que é preso em casa com tornozeleira eletrônica. Levando vergonha à sua família, sua esposa, filhos, todo mundo que ele gosta. Causando vergonha, o Mauro Cid é uma grande liderança militar. E isso está causando revolta nas Forças Armadas. Vai bater o recorde agora, sabe de quê? De militar que cansou dessa carreira. Que vai pedir para sair agora. Até porque, na reforma que Tachade negociou com o Ministério da Defesa, vão aumentar o tempo que não havia para a saída do militar. Agora, aos 55 anos, o cara tem que ficar até os 55 anos. Não vai poder sair antes. Então, quem puder vai fugir agora. E isso vai ser horrível. Porque, se os melhores saírem, imagina os que ficam? Vão ficar aqueles que o PT pode cooptar. E é esse o grande plano do Cebolinha para tirar a Mônica da rua. Agora, Darcio, eu queria te ouvir sobre os efeitos que pode ter esse indiciamento do ex-presidente Bolsonaro. O deputado Eduardo, filho dele, fez uma postagem agora há pouco comparando com o Donald Trump. Publicou até um vídeo que tem aquela foto do Trump sendo fechado nos Estados Unidos e depois o Trump sendo eleito. Será que o mesmo pode se dar com o Bolsonaro aqui? Essa ofensiva judicial pode ser um tiro pela culatra? Pode fortalecê-lo politicamente? É, sempre fortalece uma vez que a população não suporta a injustiça. Se tem uma coisa que a população não gosta é de ver a injustiça. Inclusive, aproveitando aí a semana da consciência negra, vamos lembrar aí do Martin Luther King, que ele dizia que a injustiça, num lugar, é uma ameaça à justiça em qualquer lugar. E é isso que a gente está vivendo no Brasil. Uma situação de insegurança jurídica que o alerta do Gerson Gomes precisa ser considerado. Olha, se o Senado não tomar uma atitude, se os homens do Senado não entenderem a importância histórica que eles têm nesse momento, a gente corre o risco de perder esse país e a gente já está chegando num ponto de não retorno. Há muito tempo eu tenho alertado nas redes sociais, muito antes desse governo se instalar, de que na Venezuela, assim que o Hugo Chávez se instalou, um grupo de cubanos foi para a Venezuela cuidar de um departamento chamado DGCIM, Departamento de Contra-Inteligência Militar, ou Direção de Contra-Inteligência Militar. E ali, eles começaram a mirar autoridades militares, muito semelhante à situação que a gente está vivendo no Brasil. eles começaram a pegar personagens como o Heleno, que é absolutamente respeitado e é curioso, né? Porque na instalação da Raposa Serra do Sol, quando eles fizeram aquele absurdo com audos fraudados e disseram que nem o exército entraria ali, um general chamado Augusto Heleno, que era o comandante militar da Amazônia, à época, disse que enquanto ele fosse o comandante militar da Amazônia, ele entraria, porque a soberania nacional estava acima daquela demarcação. Curiosamente, ele foi transferido para Brasília. Então, esses militares, eles começaram a ser perseguidos na Venezuela, como a gente está assistindo agora. E eu alertava que essa possibilidade aconteceria aqui também. Isso poderia acontecer no Brasil. Eu só não imaginava que o dispositivo seria judicial, uma vez que os militares têm a sua própria justiça. É simplesmente assustador e muito perigoso o que a gente está vivendo no Brasil. É muito sério o que a gente está vivendo no Brasil. E digo mais, nenhum senador que não levantar a voz nesse momento acerca da presidência do Senado, da inação da presidência do Senado, na forma inerme como conduz no Senado o senhor Rodrigo Pacheco, é digno de usar aquele pin de senador. Eu digo isso com muita tranquilidade, porque o senador aqui do Espírito Santo, que me representa, é o Magno Malta, e ele tem usado a tribuna para cobrar o Pacheco publicamente. A situação no Brasil é grave, o momento é sério, isso não é uma brincadeira. A gente brinca com relação ao golpe do táxi, que vai de táxi praticar golpe, o Lula faz lá a sua dissimulação, eu quase fui envenenado, sabendo que não teve qualquer risco para ele. Tudo isso é uma conversa fiada. Se as forças especiais realmente tivessem atentado contra alguém, esse alguém não estaria entre nós. As pessoas não fazem ideia do treinamento, de quem são os homens das forças especiais. Estão brincando com coisa séria, estão montando inquéritos absolutamente fantasiosos em cima de um tema que é sério, destruindo vidas, destruindo histórias, destruindo reputações, destruindo instituições e o Senado absolutamente em silêncio. É um momento muito grave e o Senado, prestem atenção, está completando 200 anos. O Senado de Rui Barbosa, o Senado que participou, já falei aqui no Bradoc, de momentos seríssimos, como a Lei Áurea. E nesse momento, no momento de desfacelamento institucional, o Senado está absolutamente calado. Isso é muito sério, Vitor Brau, e aqui eu faço, eu já peço desculpas aqui para a bancada, porque eu acabo fazendo um desabafo e uma cobrança quando eu deveria apenas comentar o que é uma notícia, mas é tão absurdo que parece realmente uma fantasia. Imagina, Darcio. Oi, Serrão, diga. Olha, se o Senado tivesse calado, apenas calado, já seria uma omissão criminosa, imperdoável. Mas olha o que o Senado fez. O Senado torrou 7 milhões e meio de reais para produzir um joguinho de tabuleiro educativo. O nome do projeto que o Senado bancou é Desafio Senado 200 Anos, Uma Aventura pela Democracia. Esse joguinho vai para estudantes, para 2 milhões e meio de estudantes da quinta série das escolas públicas de todo o Brasil. E nesse joguinho, que é um joguinho, aquele joguinho que tem aquela corridinha, tem, você faz a corridinha, joga o dado e vai aparecendo ali o joguinho, joguinho básico, tradicional, está lá escrito numa das peças do joguinho. Tem uma casa no tabuleiro intitulada 8 do 1 de 2023. E nessa casa está escrito lá no joguinho, ameaça à democracia. As sedes dos três poderes são invadidas. Fique duas vezes sem jogar. Então, esse é o joguinho do Senado. O Senado que não age para debelar a mais grave crise institucional da nossa história ainda brinca, ainda faz sacanagem, brincanagem com a nossa cara com esse joguinho, legitimando a mentira de que o 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe de Estado. Isso é de uma gravidade assustadora. É manipulação da história inaceitável. Isso não pode ser aceito. aceito. É preciso que os senadores de oposição se rebelem contra isso. Eu não ouvi hoje nenhuma declaração de senador de oposição se revoltando contra isso. Esse é um dos maiores absurdos da gestão Rodrigo Pacheco. Você puxar o saco do Supremo Rodrigo Pacheco, vá lá. Agora, você ter inação, não resolver a crise e ainda fazer esse deboche com a cara de todo mundo, contar mentira para as crianças, não. Aí, pelo amor de Deus, é para fechar, é para parar. Agora sim, vereadora Sonaira Fernandes está aqui com a gente, explica para a gente, vereadora, o que aconteceu no bairro da Liberdade, que história é essa de luminárias retiradas a pedido do movimento negro? A grande alegria está de volta. Pois é, é o desserviço do movimento negro para a sociedade brasileira. O movimento negro que se atenta a atender a agenda esquerda socialista e promove mais uma vez a destruição daquilo que é histórico. Eu fui, eu recebi as demandas através das redes sociais, começaram a chegar um volume grande falando o que tinha acontecido no bairro da Liberdade. Eu confesso que custei acreditar, mas me lembrei do que os mesmos militantes já fizeram aqui na cidade de São Paulo com a estátua do Borba Gato. Então, eu estive no local, vi e oficiei de pronto a subprefeitura da Sé para que a gente entenda o que de fato aconteceu ali. o movimento negro sobre a falsa narrativa de que se busca uma reparação histórica destruindo identidades. Então, nós precisamos estar atentos a esses movimentos que nada tem a ver com os negros, os negros libertos da sociedade brasileira. Bárcio, a sua pergunta. é, na verdade, eu primeiro quero lamentar, Sonara, e assim, como seu colega vereador, eu espero que vocês consigam encontrar dispositivos aí para que administrativamente vocês possam fazer alguma proteção. O Japão, que tem aí uma aliança histórica com o Brasil, e a gente vê esse tipo de ataque, isso sim, no meu entender, é xenofobia, isso sim é preconceito, inclusive, é curioso, porque eles agora decoraram lá o Brasil inteiro com bandeiras da China e eu não vi ninguém de movimento algum protestando. Se fosse da China, poderia? Fica essa pergunta. Eu queria saber, Sonara, se já existe alguma conversa na Câmara Municipal acerca de algum movimento que permita que minorias como os japoneses não sejam aviltados por outras minorias. Lembrando o Nietzsche aqui, ao combater monstruosidade, tem que tomar cautela para você não acabar se converterem em monstros. Eles, a pretexto de lutarem contra o racismo, estão praticando também um preconceito. Queria saber a sua opinião acerca disso e se existe aí alguma conversa entre vocês, vereadores, para poder tentar conter de alguma forma esse tipo de movimento. Ele já me entende como radical e inimiga do povo negro. Esse, os bastidores que têm rolado por aqui, porque da minha manifestação, então, um movimento que se apropria de uma justa causa, que a gente não está discutindo aqui o combate ao racismo, que é uma causa justa, a ser combatida, mas a maneira como este movimento já tem feito, já tem agitado as arquibancadas para propor coisas que não têm nada a ver com a pauta, não têm nada a ver com o que a gente de verdade defende. Nós conhecemos a história ali da Rua dos Aflitos, sabemos de fato o que aconteceu ali na rua, mas a gente não vai reparar a história de ninguém, nós não vamos construir nada destruindo identidades. todo mundo sabe que o bairro da liberdade aqui na cidade de São Paulo é famoso por tudo que acontece, pela cultura que traz ali e é do brasileiro ser esse povo receptivo, é do brasileiro ser esse povo caloroso e a gente não pode permitir que sirva que esses grupos minoritários ali, porque ao que parece aqui, o que eu consegui ouvir de algumas pessoas hoje é que foi feita uma conversa com os frequentadores ali da região e que chegaram a um acordo que seria justo, que seria uma reparação, que derrubassem as luminárias por conta da história que se passou ali naquela rua. Então, veja, é um negócio muito bizarro de que as pessoas ainda não acreditam e que gera uma comoção e um medo por parte do outro lado de serem de fato os taxados de racistas, de fascistas e por isso é preocupante o que se está se deixando, o que está se dando da sua identidade para não ser acusado de algo que a pessoa tenha inteira convicção do que não é. Então, eu, na condição de mulher negra, precisei me manifestar para dizer, olha, esse tipo de abordagem não representa o negro liberto. Isso não é coisa de gente que já está livre mas de um movimento que ainda quer aprisionar as pessoas nas suas senzalas ideológicas. Então, aqui, respondendo a sua pergunta, não existe ainda, eu não percebo essa comoção nos bastidores para que a gente imponha limites a isso. O que eu fiz foi oficiar a subprefeitura da Sé para que eu entenda quais foram as tratativas para que acontecesse a derrubada ali das luminárias. Estou aguardando a resposta. Perfeito. Serrão? Exatamente, essa ideia é ótima. Tem que fazer, a prefeitura vai ter que dar uma explicação plausível, porque exatamente qual é o espírito do brasileiro? O espírito do brasileiro sempre foi esse espírito de juntar, a gente junta todos os povos. Então, não tem essa. Se ali teve um passado de escravidão, esse passado antecedeu a própria colonização japonesa, isso tem que ser lembrado. Certíssimo. Agora, isso significa que você vai reescrever a história num tom racista que é o que estão tentando fazer agora? Não, negativo. E outra coisa, movimento negro paulista, vocês sabem quem foi Luiz Gama? Por que vocês não fazem o movimento para a gente ter aqui em São Paulo uma exaltação do papel dessa figura histórica? Um cara negro, jornalista, advogado, que fez, foi um libertador de escravos, só ele comprou 500 escravos para libertar. E aí, vocês ficam exaltando o zumbi dos Palmares, que era o cara que era escravagista? Vamos mudar, vamos fazer a história bacana, começar a contar a história de maneira certa, né, Sonaya? Exatamente, eu concordo plenamente, né, inclusive, foi uma das minhas propostas na Câmara Municipal que a gente olhasse um pouco quem foi Luiz Gama, qual foi a relevância do trabalho deste homem para a sociedade, para a construção da, como eles gostam de usar, da igualdade entre o povo preto. E veja, o movimento negro, o lema deles, o objetivo, é aprisionar as pessoas dentro das suas senzalas. e um fato curioso que aconteceu logo após as eleições, divulgaram uma nota dizendo das mulheres, dos negros, que tinham sido releitos na cidade de São Paulo. E foi eu e uma outra vereadora aí, militante do PSOL, releitas, as duas mulheres negras releitas vereadoras na cidade de São Paulo. E eles fizeram o possível para ocultar a minha reeleição. Por quê? Porque embora eu seja uma mulher negra, a minha história não interessa para este movimento porque eu não digo amém para os absurdos que eles dizem. Eu não digo amém para a cartilha que eles querem que eu reze. Eu não digo amém para o feminismo. Então, logo, a minha história, mesmo sendo mulher negra nordestina, não interessa para este movimento. Então, é um movimento falso, é um movimento mentiroso, que não tem compromisso com o Brasil, que não tem compromisso com as mulheres, não tem compromisso com os negros e obedecem criteriosamente à esquerda socialista. Coronel. Pois é, eu vou aproveitar e vou fazer uma conexão. Você sabe, Serrão, você que é um carioca e até todos vocês que sabem e conhecem o Rio de Janeiro, que o túnel Rebouças no Rio de Janeiro, ele tem dois nomes. O que vai na direção da Lagoa não é o mesmo Rebouças que volta da Lagoa para o centro da cidade. Você sabia disso, Vitor Brown? Não sabia. O túnel Rebouças são dois irmãos. Esses dois irmãos que são homenageados no túnel Rebouças foram os primeiros engenheiros negros do Brasil, abolicionistas, e que ninguém homenageia. Lutaram, foram engenheiros militares e eles não só construíram e projetaram várias obras que nós chamamos de verdadeiras obras de arte da engenharia no Brasil, pontes e etc., mas eles lutaram contra a escravidão e eles negros foram engenheiros e ninguém fala disso. E o pior de tudo é que o dia da consciência negra que ensejou todo esse imbróglio com os japoneses ali em São Paulo, foi o dia, por coincidência, da morte do Clezão, que tem um ano e nós estamos nesse contexto e como o Clezão ele é moreno, escuro, assim como eu, dá para se considerar um representante também, mulato, da raça negra e amanhã haverá, eu faço questão de anunciar isso, que amanhã haverá uma audiência e essa audiência que está sendo convocada por iniciativa da deputada Bia Kicis será uma sessão solene no plenário da Câmara dos Deputados em homenagem ao Clériston Pereira da Cunha, o Clezão, preso político falecido no presídio da Papuda há um ano, vítima dos abusos do Estado brasileiro e nós não podemos deixar de conectar todos esses assuntos que nós estamos trabalhando aqui hoje no nosso Bradock Show. Há uma instrumentalização de vários desses temas, uma instrumentalização política, mas eu quero dizer para vocês, se fosse só uma questão política que acaba avançando sobre discriminação, sobre, até mesmo, sobre revisão histórica, a gente ainda vai administrando, mas quando isso avançar para pessoas inocentes que estão presas, tornozeleira eletrônica, algumas exiladas e estão sendo ameaçadas até em outros países e temos o Clezão que morreu na cadeia fruto dessa disputa pelo poder, porque isso que está sendo feito agora que está acontecendo em São Paulo, essa desonestidade intelectual, é a mesma que está por trás daquele grupo que subsidia as injustiças que estão sendo feitas no nosso país contra essas famílias de brasileiros. Então, acontece, nessas questões aí vai começando, problema da luminária lá do estado, do bairro da liberdade, em São Paulo, daqui a pouco vai chegar o quê? Nos italianos também ali no Bixiga, daqui a pouco a gente não pode ter o Chinatown de São Paulo que a gente tem ali junto com toda a comunidade oriental, nós temos o sírio-libanês com os judeus ali vendendo e participando ali na 25 de março, pelo amor de Deus, gente, vamos acordar essa estratégia de nos colocar, nos dividir, de tirar a coesão nacional, de nos colocar uns contra os outros, é a nova versão daquilo que o marxismo fez lá atrás com luta de classes e a gente não pode cair nessas armadilhas mais, pelo amor de Deus, gente. É exatamente isso, né? Exatamente isso e é o que a gente vem percebendo, né? Então, às vezes, em nome de uma democracia limpinha, né? Vamos selar aqui a paz, vamos ser paz e amor, a gente não percebe que aos poucos nós estamos abrindo mão, né? de que é isso mesmo, essa reconstrução que eles querem fazer. Vou terminar dando mais um exemplo, nós temos na tramitação na Câmara Municipal de um projeto que diz, em nome bonito, quem é contra a democracia? A vereadora do PT quer instituir no calendário da cidade de São Paulo o dia da democracia. Quem é contra a democracia aqui? Só que quando você vai lá pegar o texto que ela diz no projeto de lei, ela quer homenagear um comunista, ela traz ali um texto completamente problemático, eu disse, olha, querida, você não vai me intimidar aqui porque eu sou, eu sou a favor da democracia, mas nos termos que você traz aqui é inviável. Então, eu quero compartilhar isso com vocês para que, dizendo que eu comungo aqui do que os senhores trouxerem, colocaram, porque é exatamente isso, daqui a pouco eles vão encrencar com o italiano, com quem eles acharem que acha que tem uma reparação histórica, que precisa ser feito isso, e aí a gente vai perdendo, vai abrindo mão para um movimento que não tem nenhum compromisso com o que de fato é correto. Oi, Dárcio. Não, eu só quero dar uma sugestão para que a sua Naira converse com os colegas da Câmara de Vereadores para poder avocar a Câmara a responsabilidade de discutir sobre o patrimônio histórico e cultural da cidade. A gente não pode permitir que esses movimentos saiam quebrando placas com o nome de rua, como a gente já viu acontecer no Rio de Janeiro, enfim, a gente não pode permitir que os movimentos na base da pressão determinem aquilo que deve ou não ser preservado no município. E eu estou vendo aí que a prefeitura aceitou a pressão ali na Rua dos Afins, ah, não, a prefeitura vai criar aqui uma capela, não sei o que, coisa e tal, porque o movimento pediu. Não, não é assim, não. Tem um lugar certo para debater isso e esse lugar é a Câmara de Vereadores. É para isso que existe a abordação, é para isso que vocês escolhem alguém para poder legislar sobre a área do município. Então, eu tenho certeza absoluta que é possível, é totalmente fácil você conseguir atender a todos os movimentos, mas para isso você não precisa destruir a história do município de São Paulo. Então, assim, eu deixo só essa dica, porque é um absurdo. E só completando aqui, o André Rebouças e o Antônio, o irmão dele, como disse o Gerson Gomes aqui, lembrando aqui a história, não só era um visionário do ponto de vista da abolição da escravatura e outras coisas, mas como ambientalista também, porque foi graças ao André Rebouças que aquela área onde hoje é o Parque Nacional do Iguaçu, foi preservado, ele entrou em contato com o Santos Dumont e pediu ali a criação de um parque nacional, vejam só, para preservar uma área do século XIX. Pois é, esse, o grande negro da história, é esquecido pelo movimento, só para poder deixar o registro aqui. Vamos para o nosso último destaque, a reta final aqui do programa, vamos falar sobre esse ataque que sofreu o agronegócio brasileiro pelo Carrefour. O Carrefour da França anunciou que não vai mais vender carnes do Mercosul. A empresa vai parar de vender carnes do Mercosul, o presidente da Varejista Global anunciou a restrição pelas redes sociais, mas a operação brasileira afirma que nada muda no mercado local. A gente tem aí a postagem, inclusive, desse executivo do Carrefour francês anunciando esse veto à carne brasileira, pode colocar na tela, Cláudio, se tiver, da nossa pauta número 11. Ele diz o seguinte, em solidariedade ao mundo agrícola, o Carrefour se compromete a não vender nenhuma carne do Mercosul. Esse é o significado da minha mensagem aos presidentes dos sindicatos agrícolas. Vamos lá, rapidinho, parceiros, um último destaque sobre essa decisão do Carrefour. Vou inverter a ordem e começar aqui com o Darcio, que nos diz, Darcio, olha, pode ter várias dimensões essa declaração pública. Ele pode estar fazendo uma sinalização para os seus fornecedores europeus ou pode estar fazendo uma sinalização para o público europeu que já está preocupado com as diversas regulações, infelizmente, a gente tem hoje lá na Europa que estão sufocando o agro e o público europeu já percebeu que isso, inclusive, encarece o produto e também está preocupado com esse movimento globalista que é onde o mercado europeu está sendo invadido. Então, pode ser uma sinalização também para o público no sentido de que eles estão ali buscando uma espécie de identidade europeia com a população. Eu não tenho os elementos necessários para poder fazer essa análise. Agora, é algo preocupante para o mercado brasileiro. Agora, eu não sei se é tão preocupante assim porque, aparentemente, a preocupação do atual governo é com o mercado chinês. Tanto é assim que o Lula vai em comitiva oficial e leva dois grandes produtores de proteína animal, o tal de Joesley e o Wesley, junto com ele, para poder fornecer carne para os chineses. Então, eu não sei necessariamente se o agro brasileiro está tão preocupado com isso porque o Lula faz esse movimento na direção da China e, aparentemente, os nossos líderes do agro não dizem nada. Então, vamos aguardar aí um pouco. Eu acho que aqui o Carrefour vai continuar comprando a nossa carne, vendendo a nossa carne, mas pode ter sido um movimento apenas local lá. Acho que a gente não pode também ficar nervoso com esse movimento porque o mundo inteiro está tenso com esse momento aí do agro. Vocês viram na Europa que parou tudo lá há pouco tempo. Pois é, Serrão, será que também pesa nessa decisão essa pressão interna dos pecuaristas franceses? Será que isso também levou o Carrefour a essa decisão por lá? Com certeza absoluta. O Carrefour francês está jogando para o seu público interno pressão forte da agropecuária europeia que quer solução para ela ali dentro no mercado europeu. E a França viu aquele problemão. O país hoje totalmente tomado pelos islâmicos, cheio de histórias, cheio de complicação. Ô, Carrefour, deixa quieto, deixa para vender a carne por aqui, ajude o presidente Lula a entregar a picanha que ele prometeu, baratinha, e que ele não está dando nenhuma chance para isso acontecer. Deixa a carne aqui, barateia o preço dela e facilita para o público brasileiro que tudo fica numa boa. Vai ser melhor. Fala, Coronel. Como o Serrão falou, tudo leva a crer que isso é uma questão mais política e principalmente tem a ver com a situação de instabilidade hoje na própria França. Veja que o presidente Macron, apesar da sua aparente amizade e, por que não podemos dizer, um certo alinhamento ideológico com a esquerda brasileira, foi na Amazônia, teve aquele momento de fotografia com Lula, abraçou a Janja, ele fez uma declaração agora no G20 dizendo que retiraria a sua ação política lá na União Europeia que obstaculizava justamente o acordo do Mercosul com a União Europeia que se arrasta há 20 anos. Veja que essa notícia do Carrefour acaba, de alguma maneira, estando conectada com esse jogo que o Macron é obrigado a fazer tentando se sustentar. Lembrando que ele boicotou a direita de Marine Le Pen no primeiro turno quando ela vence se junta à extrema esquerda e não conseguiu nomear um primeiro-ministro com a extrema esquerda e acabou se juntando ao centro. E eu aproveito, Vitor, por favor, faça uma ressalva pequena que não tem muito a ver, mas eu faço questão de falar com vocês já que eu só venho aqui às quintas-feiras e não tem muita possibilidade. Semana passada eu falei, desafiei a vocês sobre a questão se há o centrão aqui nos Estados Unidos. E veja que eu vi muita gente nas redes sociais. Inclusive, teve alguém que pegou uma fala minha ali na frente do Capitólio e me botou com os olhos verdes dizendo que eu fazia parte dos olhos verdes contra os intergalácticos etc. Eu quero fazer só uma observação, viu, Vitor? Hoje, o que era o candidato que foi anunciado como procurador e que seria aquele que iria para cima do FBI, que ia arrumar o departamento de justiça aqui, retirou, se retirou. Sabe por quê? Porque o centrão não ia aprovar e o presidente Trump ia começar o seu mandato sem ter aprovado os seus nomeados. E agora eles estão articulando outro nome. Provavelmente será um procurador-geral do Texas, eu creio, estou torcendo por ele, que ele é muito bom. Não sei se passa, mas o centrão aqui no Senado também já chegou para o Trump e falou o seguinte, muito bacana esses nomes que você anunciou, olha, você está vindo com tudo, hein? Só que no Senado, se não negociar com os rhinos e com os dynos, não passa no filibuster, você não tem 60 votos. Então, a realidade da importância do Congresso, do Parlamento é muito grande e eu quero fazer coro com o que o Dárcio falou, as nossas soluções passam pelo Parlamento, seja no nível do Senado, seja nos problemas locais das câmaras dos vereadores. Nós precisamos retomar a importância para a democracia dos nossos parlamentos.